Você percebe que está no caminho certo quando acontece uma coisa assim Oi meus amores, tudo bem? Voltei com mais um vídeo pra vocês e hoje um vídeo muito especial Todos os vídeos são especiais aqui do canal Mas esse gente eu tô tão feliz, tão feliz, tão feliz E eu não podia deixar de vir compartilhar com vocês O ano passado a empresa Newchique entrou em contato comigo E me ofereceu um voucher de um valor pra eu escolher alguns produtos no site deles Que por sua vez, gente, que site maravilhoso, maravilhoso Confesso pra vocês que eu fiquei aí dias e dias pra poder decidir o que eu queria Porque é muita coisa linda e eu vou compartilhar todinho com vocês Vocês sabem que eu amo decoração e eu não podia deixar de vir compartilhar Essas lindezas com vocês Lembrando que todos os itens que eu mostrar pra vocês vai estar passando o precinho aqui na tela E o link que vai direto pro produto já vai estar aqui no box de informações Então se você gostou de algum produto, corre lá e já compra pra vocês também E também, gente, lá tem muitos itens Então de repente você acaba olhando um aqui e fala Poxa, eu não gostei dessa cor, eu queria outra cor Outra cor combina mais com a minha decoração É só ir lá porque tem diversas cores, diversas coisas Gente, aquele site me deixou louca Eu amei de verdade Então pra começar mostrando pra vocês, gente Vou mostrar pra vocês uma coisa que tem tudo a ver comigo Quem me acompanha aqui no canal, me acompanha lá no Instagram E se você não me acompanha, gente É lá que eu posto todo o dia a dia daqui da nossa casinha Então é só acompanhar lá, ó O Instagram da nossa casinha Que você vai ver tudo que tá rolando do lado de cá Inclusive algumas coisas que eu vou mostrar pra vocês Vocês já viram também lá no Instagram Então, voltando ao item fofinho Que vocês sabem que eu amo Eu vou dar um segundo pra você adivinhar de que eu tô falando, gente Adivinhou? Sim, gente, é gatinhos Eles me mandaram esse tapete aqui de gatinhos Eu achei o máximo, gente Achei tão fofinho Achei que tem tudo a ver com a minha decoração Eu ainda não usei Porque eu queria mostrar pra vocês ele assim, bonitinho, intacto Embora, gente, ele é muito fofinho É de um material muito legal Porque você logo imagina que as coisas lá da China São coisas de baixa categoria e tal Gente, não é Eu realmente me surpreendi com as coisas Confesso pra vocês que demorou bastante, ó Eles entraram em contato comigo em agosto E em dezembro que eu consegui receber tudo que eu tinha pedido Só que nesse intermediário teve Natal, né As proximidades das festas Teve Black Fighter O Correio entrou em greve Então, assim, aconteceu milhões de coisas que atrapalharam Não fui taxada Então, assim, chegou muito legal Eles mandaram tudo em pacotinhos, assim, separadinhos Então, chegou tudo muito bonitinho Tudo muito certinho Então, assim, super recomendo E esse tapete lindo, né, gente Dispensa comentários Tem várias estampas lá Tem de outras cores Tem tamanhos maiores também E eu vou usar esse aqui, com certeza Ou no quarto das crianças Ou no banheiro Cada hora ele vai estar num lugar Porque ele é muito lindo E eu amei de paixão De todo o meu coração E por falar em tapete, gente Eu também escolhi esse tapete verde água A princípio ele era um tapete Que seria colocado no novo home office Então, quando eu peguei ele Eu já tinha noção das medidas que eu queria E da cor que eu queria Então, ele foi pensado pra colocar no home office Lá dessa cara Aquele que você já conhece Se você não conhece Eu vou deixar o link aqui pra vocês Mas, quando o tapete chegou Eu já tinha mudado os planos O home office já ia pra outro lugar E aí acabou que ele vai ficar muito pequeno No novo home office E o que que eu fiz? Coloquei aí no quarto das crianças Como vocês viram Eu achei que ficou super legal Porque é um quarto de menina e menina E esse tom de azulzinho clarinho Meio tifo Ainda achei que ficou super legal Combinou bastante E a Karina tá adorando Porque ela pode brincar deitada Pode assistir os vídeos dela deitadinha lá E tá muito fofinho E eu super, super recomendo pra vocês É um tapete muito gostosinho Tem várias cores E a cor que eu escolhi Que nem eu falei pra vocês Foi essa cor Porque ia combinar Mas no fim Acabou combinando também Com o quarto das crianças Outro item que eu escolhi Outro item que eu escolhi também Gente Foi esses posters Na realidade Eu achei que eram quadros Né? Eu vou deixar a fotinha aí pra vocês Como eu achei que era E aí acabou chegando Só em formato de poster Pra você poder Emendar, né? Comprar E mandar no vidraceiro Pra poder Emoldurar E fazer os quadros Então estão aqui os posters Tá vendo? Aí você vai emendando E dá esse quadro aí Que eu mostrei pra vocês É bem legal É tipo uma lona Achei bem interessante Se você já tem o modo De emoldurar Já tem o lugar certo Fica legal O que eu achei estranho É que veio as pecinhas Tá vendo? Como se fossem vindo Depois as plaquinhas De MDF Ou as molduras Enfim Eu não sei dizer Por que que veio assim Mas enfim Veio os posters Bem legal De uma ótima qualidade A impressão bem bonita Bem viva Então aí depois Eu vou Eu vou no vidraceiro E vou ver Quanto custa pra emoldurar E aí vou fazer Esse quadrinho Esse formato Que eu achava lindo Esses quadros Eu sempre tive vontade De ter um Embora também Eu já mudei Toda a decoração Aqui de casa Né gente Então assim De repente eu preciso Ver ali no hall Algum lugarzinho Que eu colocaria Esse quadro Mas eu achei Super legal E o preço maravilhoso Comparado aos preços Que a gente paga Aqui no Brasil E não ser taxada É melhor ainda Comprei também Lá com eles Essa almofada Gente De Natal Ela chegou Na semana Do Natal Gente Eu fiquei tão feliz Tão feliz Porque chegou uma notificação Do correio Eu fui correndo lá Quando eu fui ver Era almofada Eu falei Nossa Era tudo o que eu queria Então eu já usei Várias vezes na decoração Vou deixar algumas fotinhas Passando aí pra vocês E eu achei Que ela é tão linda Gente Tão fofa Tão delicada Ela é tipo Desse material Que lembra uma juta Sabe E uma qualidade Super boa Combinou muito Com a decoração Aqui de casa Por conta desse verde água Então eu queria Falei pra vocês Demorou pra caramba Mas chegou na hora certa Então chegou aí Na hora do Natal Deu tempo De desfrutar dela E aí eu guardo Esse ano eu uso de novo E aí eu vou usando Vou usando Até eu enjoar Mas ela é de uma qualidade Muito boa Viu gente Não deixa eu desejar Nada Em relação a qualidade Eu super indico Eu super indico pra vocês E o preço maravilhoso Dispensa comentários E pra finalizar Gente Eu recebi também Esse eles me mandaram Como cortesia Que é um vaso Eu não sei o nome Que se dá pra esse tipo de vaso Mas se você souber Deixa aqui nos comentários Que eu queria saber E eu coloquei ali Na minha varanda Em cima da mesa Eu sei que a plantinha Não tá muito bonitinha Porque vocês sabem Que eu tenho uma relação aí De periculosidade Com plantas de verdade Mas eu tô tentando Eu juro que eu tô tentando Eu quero colocar um cacto nela Mas eu achei que deu um charme Super especial Combinou super com a mesinha Aí da varanda E eu achei que deu Todo aquele toque especial E eu fiquei muito feliz Quando chegou Foi o primeiro item que chegou E é super tendência Né gente Você olha aí nos Instagrams No Pinterest da vida Você sempre vai ver Esse tipo de vasinho Que eu não sei o nome Vocês vão falar aí pra mim O tipo de nome desse vasinho Então super combinou aí Com o meu cantinho E foram esses os itens Que eu recebi aí Da New Chic Eu gostaria muito De agradecer Gente Pensa numa empresa Que assim Eles tem um carinho Super especial Você pergunta Eles respondem Tipo assim Na hora eu não digo né Porque geralmente A gente pergunta de dia E lá é noite Mas eles respondem assim Muito rápido Com muita atenção Eu tive problema Pra rastrear Porque eu achei Que tava demorando muito Achei que era um problema De repente de mim Que eu ia ser taxada E tal Eles me respondiam Na hora Eu localizava Via onde tava Respondia Eu achei o máximo Então eu super indico Pra vocês Então ressaltando Que todos os links Estarão aqui na descrição Do vídeo Pra que vocês possam Comprar também Eu espero que vocês Tenham gostado dos itens Que eles também Abrilhantem aí A decoração da casinha De vocês Se inscreva aqui no canal Pra você não perder Nenhum vídeo Porque tem mais coisinhas Da New Chic Chegando aí pelo caminho E eu vou compartilhar Tudinho com vocês Acompanhe nas redes sociais Porque antes de vir Aqui pro YouTube Com certeza O meu dia a dia Tá todinho lá no stories Lá no Instagram Nas fotos Vocês podem ver tudinho Do lado de cá O que tá rolando por lá Deixa o like do amor Que eu vou ficar muito Muito feliz Fiquem com Deus Meus amores E até a próxima Tchau, tchau